Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre as leituras do mês de julho de 2020. Esse é aquele vídeo em que eu faço um resumão das leituras do mês, falo um pouquinho da minha experiência com cada uma dessas leituras e dou um gostinho pra vocês do que tá por vir, porque provavelmente muitos desses livros vão virar resenha aqui em vídeo pro canal. Primeiro eu vou apresentar pra vocês os livros que eu li por inteiro, né, que teve alguns que foram lidos só uma parte, e depois então eu mostro esses que eu li em parte e algumas continuações aí que vão se prolongar por agosto. Mas antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite pra dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante, deixa um joinha nesse vídeo e compartilha esse vídeo com quem gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Tem bastante coisa aqui, porque esse mês rendeu, então eu vou tentar ser breve, eu sempre digo que eu vou tentar ser breve, mas nem sempre eu consigo, mas a esperança é a última que morre, tá? Então eu vou mostrar pra vocês primeiro os livros que eu li por inteiro. Como eu tinha dito lá no vídeo de metas de leitura pra julho, eu tava tentando ler alguns livros que eu ganhei de presente de pessoas muito queridas pra fazer esse mês do meu aniversário mais especial ainda, e eu consegui fazer isso, então eu li bastante coisa que eu ganhei de presente, e o primeiro deles que eu li e foi um presente de uma pessoa muito querida foi o Tsugumi, da Banana Yoshimoto, que é uma escritora contemporânea japonesa, e esse livro foi presente da Juliana, que me acompanha aqui no canal. Obrigada mais uma vez, Juliana, porque eu gostei muito dessa leitura, e é um livro muito gostosinho de ler. Aqui a gente tem a história da Maria, que vivia numa cidade muito pequena, numa península do Japão, e que quando se torna adolescente ali, ela acaba indo pra Tóquio, né, que é a capital, pra estudar lá, fazer faculdade lá, e vai com a sua família, deixa aquela cidade do interior, que era tão querida pra ela, né? Ela tinha a família dela ali, os primos, vivia mais ou menos numa pensão de uma tia dela, nos fundos dessa pensão, e tinha uma relação muito próxima com a prima dela, que é a Tsugumi, e quando ela sai dessa cidadezinha e vai pra Tóquio, ela começa a sentir muita falta de tudo aquilo lá, especialmente do mar, porque ela tem uma relação muito bonita com o mar, que é esse mar da capa aqui, que eu acho muito bonita essa imagem também da produção aqui gráfica do livro. É um livro que tem uma narrativa bastante delicada, tem um tom memorialístico muito forte, então ela tá lembrando daquelas férias, das últimas férias que ela passou lá junto com a família, tem um tanto de nostalgia aqui. E parece que essa é mesmo a intenção da autora, porque tem no final do livro um texto dela, um pós-fácil dela, falando sobre isso, sobre a escrita, o que ela queria com esse livro, e era justamente relembrar um lugar que ela passava mesmo a infância, as temporadas de férias com a família, se não me engano era a Península de Izu, no Japão, e ela tem essa vontade então de retratar tudo isso, esse sentimento de nostalgia, esse sentimento de convívio com os primos e familiar, de um modo geral. E o mais interessante, claro, é essa personagem Tsugumi, do livro, que embora não seja narradora, é uma das protagonistas, porque ela é a prima mais direta, né, e uma pessoa muito temperamental. A Maria aprende muito com a Tsugumi, inclusive aprende o que não fazer ou como se suportar, porque a Tsugumi é uma personagem bem complicada, tem um problema de saúde, e por toda a fragilidade que esse problema de saúde traz pra ela, acaba manipulando as pessoas à sua volta pra conseguir o que ela quer, e ela é muito mimada. E aí, claro, né, faz aquelas coisas meio bestas que todo adolescente faz e tal, mas ao mesmo tempo, tem uma cumplicidade muito grande entre as primas, e essa é a parte legal. É uma leitura gostosinha, uma leitura boa pra fazer nas férias, por exemplo, um livro curto, que dá pra ler tranquilamente no final de semana, e eu gostei bastante dessa experiência de leitura. Depois disso, eu peguei O Aclamado Torturado, e tava todo mundo na expectativa, né, eu também, inclusive, pra essa leitura, porque eu queria há muito tempo fazer, e porque também todo mundo fala muito bem desse livro. E eu gostei bastante de conhecer a história que o Itamar Vieira Júnior traz aqui, acho que é um grande livro da estreia, assim, um livro muito bom, muito gostoso de ler, com temas relevantíssimos, assim, pra gente, que é brasileiro, e que muitas vezes ignora a realidade do próprio país. Aqui, a gente tem a história de duas irmãs, que são meninas negras, que vivem numa fazenda, onde elas trabalham em troca de um lugar pra morar. Aquela comunidade que se forma ali é nada mais, nada menos que resquícios da escravidão, né, do fim da escravidão, que fez com que essas pessoas fossem colocadas à margem da sua cidade, e que não tivessem como se estruturar, né, não foi pensado nada pra essas pessoas, que deixaram de ser escravas num dia, e no outro dia não tinham pra onde ir, não tinham o que comer, não tinham onde morar. Isso fez com que elas aceitassem alguns tipos de trabalho como esse, né, que se tornou um segundo tipo de escravidão. Porque as pessoas, os proprietários de terras, cediam uma parte da terra pras pessoas trabalharem, e pegavam a maior parte da produção que eles faziam, e, enfim, eles não tinham direito a nada, inclusive não podiam sequer construir casas de alvenaria. Eles tinham que levantar a casa de barro, porque era mais fácil derrubar quando eles fossem embora, eles não podiam se apegar àquele lugar, aquele lugar não era deles, e, ao mesmo tempo, eles davam todo o suor pra plantar e pra ajudar ali na produção. Enfim, e a gente tem a história dessas duas irmãs, que crescem nesse ambiente, naquela comunidade, que posteriormente vai ser entendida como, né, uma comunidade quilombola ali. As duas irmãs são a Bibiana e a Belonísia, e a gente acompanha a vida delas desde muito pequenas, desde os seis anos, quando acontece um episódio ali bem trágico com uma das irmãs. E esse livro, ele é dividido em três grandes partes, que são Fio de Corte, a primeira, Torto Arado, a segunda, e Rio de Sangue, a terceira. Em todas elas, é como se fossem partes da vida dessas duas irmãs. Primeiro na infância, depois na vida adulta pós-casamento, e depois, mais adiante, quando passa algum tempo, essa história é contada com uma certa distância. E, gente, isso aqui é um retrato do Brasil, assim, é uma coisa muito importante de se ler. Fala muito da vida rural, desses trabalhadores rurais do Brasil, fala muito das nossas realidades de interiores, assim, dessa parte que a gente não gosta muito de olhar. É tudo feito de uma forma muito bonita. Eu gostei muito, de um modo geral, desse livro. Eu acho que eu vou fazer uma resenha sobre ele, mas já comentei um pouquinho sobre algumas outras coisas desse livro nesse vídeo aqui que eu vou deixar linkado pra vocês. Então, caso ainda não tenham visto, confiram lá, enquanto não sai a resenha. Mas é um livrão e eu indico, sim, pra vocês. Depois, eu li o primeiro livro do Clube Lia Latinos, O País das Mulheres, da escritora nicaragüense, de Yoconda Belli. Esse foi o livro que eu escolhi pra começar, então, as leituras do meu clube. E caso vocês não conheçam o clube ainda, tá aparecendo aqui na tela o endereço, catarse.me barra clube lia latinos. Entrem nesse site e vejam tudo lá, como participar do clube, como fazer pra participar, porque eu tô selecionando muita leitura massa, assim, modéstia parte, mas eu resolvi selecionar leituras pra esse começo de clube só coisa massa, assim, só coisa que a gente não tá acostumado a ver por aí. América Central, especialmente, então ainda tem muita coisa boa pra ver. E vocês podem assinar a partir de 5 reais mensais, já dar acesso a vocês a tudo que eu produzo por lá, inclusive aos encontros e a todos os conteúdos que eu já trouxe. Então, não deixe de conferir. E eu escolhi esse livro justamente porque ele tem tudo a ver comigo e com as leituras que eu faço, e com o que eu trago aqui pro canal também. inclui o Leia Mulheres e o Leia Latinos numa coisa só. E que grata surpresa foi esse livro, gente. Eu já sabia que eu ia gostar, assim, eu já tinha um feeling que eu ia gostar muito dele, e a história me chamou muito a atenção, mas foi melhor do que encomenda pra mim. Ela tem uma narrativa muito gostosa, muito fluida. A gente lê isso aqui, assim, virando páginas, sabe, sem ver o tempo passar. E a gente tem nesse livro a história de um país em que um governo totalmente composto por mulheres chegou ao poder. E elas começam a fazer uma revolução nesse país fictício chamado Fáguas, que fica ali na América Central. Elas têm propostas maravilhosas pra fazer as coisas. E no começo, eu tava achando que o livro não ia tratar de coisas tão profundamente, assim. Eu achei que ele ia deixar no ar algumas coisas, algumas sugestões de políticas que elas faziam, mas não, ela apresenta planos de governo e faz as coisas mesmo. Então a gente vê as pequenas transformações que elas foram fazendo de modo a tornar a sociedade um pouco mais igualitária. De modo que a responsabilidade com a casa e com os filhos não fiquem só em cima das mulheres, né? Essas responsabilidades. E elas conseguem fazer essa divisão e aos pouquinhos as coisas vão se transformando. Mas, como costuma acontecer quando vem alguma onda progressista, a presidenta sofre um golpe aqui. Ela sofre um atentado. E aí a sociedade toda fica empolvorosa buscando encontrar essa pessoa que fez isso e também na expectativa de que ela vá melhorar pra voltar ao governo. E, mais do que isso, eu não posso contar porque seria contar todo o livro. Mas é assim, gente, muito gostoso de ler mesmo. Não é um livro que tenha fatores literários que vão mudar a vida de alguém, sabe? Não é um objeto estético que vai te dar uma experiência incrível, mas é uma leitura que entretém perfeitamente a gente, assim. E é muito gostoso de ver toda essa experimentação que a gente vem vendo na teoria se colocar aqui numa prática dentro da literatura. É um livro que eu achei muito bem feito e que se tornou um dos meus favoritos. Mesmo ele não sendo uma obra-prima da literatura, o tema dele me pegou totalmente. E, mais adiante, eu vou fazer uma resenha aqui pra vocês. Mas vou esperar fazer um encontro com o meu clube pra ter outras ideias e poder somar aí na resenha, fazer uma resenha mais completa aqui pro canal. Recomendo muito a leitura. Vocês fiquem de olho na Amazon porque ele tá sempre baratinho e vale muito a pena conferir. Depois disso, eu li um livro pro encontro da TAG do mês de junho, que acabou acontecendo agora em julho, atrasadinho. Que foi A Terceira Vida, The Grand Copland. Da escritora estadunidense Alice Walker, uma mulher negra que tem obras maravilhosas. Inclusive, A Cor Púrpura aqui. É um livro que eu gosto bastante. E o A Cor Púrpura é o mais famoso. Só que esse aqui é o primeiro livro da autora, um livro da estreia, que ainda não tinha sido publicado no Brasil. E a TAG, então, trouxe nessa edição que eu acho que foi de maio, salvo engano. E eu não tinha esse livro. Peguei emprestado com uma das gurias que assina aqui o clube. E fiquei muito feliz de fazer essa leitura porque, realmente, Alice Walker nunca, nunca decepciona a gente. Nesse livro, embora a gente tenha o nome do Grand como protagonista aqui no título, não é só ele que está aqui. A gente tem, muito mais do que isso, a história de várias opressões que acontecem com as mulheres negras e também com os homens negros na construção da sua própria masculinidade nos Estados Unidos do século XX. Então, é um período bem importante da história desse país. E também porque a sociedade ainda estava se transformando muito. Era na metade do século ali que se passava essa história aqui. E a gente vê como as relações familiares são extremamente afetadas pela pobreza, pelo machismo, pela violência doméstica. E eu acho que Alice Walker consegue fazer uma denúncia tão importante que poucos escritores fazem. Coloca o foco da gente na própria violência construída entre a comunidade por toda essa pressão social que tem por trás. Então, aqui a gente vai ver pessoas que não conseguem desenvolver um trabalho que elas gostariam, não conseguem crescer na vida porque todas as oportunidades são podadas e elas acabam se ressentindo tanto, se violentando tanto, que a violência acaba fazendo parte da personalidade delas e elas vão descontar as suas próprias frustrações nos seus pares, assim, dentro da família. Então, é o homem batendo em mulher, a mulher batendo em filho. Uma coisa absurda, assim, o tanto que a gente vê dessa frustração masculina, especialmente. Tem um personagem aqui que é o Brownfield, que é o filho do Grange. E foi exatamente isso. Ele tinha sonho de sair daquela fazenda. Ah, e uma coisa que vale destacar. Esse livro dialoga muito com esse aqui. Se nesse aqui a gente tem os trabalhadores rurais no Brasil nessa mesmíssima situação pós-escravidão, aqui também. Tem um nome pra isso que tá na revista da Teg, inclusive, que eu não me lembro como é que chama, mas eu vou deixar aqui na tela aparecendo pra vocês, que é esse sistema que se desenvolveu quando cedem uma parte da terra para os negros plantarem, o dono da terra fica com 90% da produção e ainda assim o que sobra eles passam na casa e roubam e ainda assim também não dão nenhuma condição ali nas casinhas que eles constroem, enfim. É uma situação de extrema pobreza e que nos dois livros aparecem. Embora sejam realidades diferentes, Estados Unidos e Brasil, essa história compartilhada, esse resquício da escravidão tá nos dois livros. É uma realidade que a gente precisa olhar, precisa conhecer pra deixar de ser trouxa, pra deixar de ser ignorante nessas coisas quando a gente não olha pra todas as realidades que coexistem, né? Porque a gente fica olhando pro próprio umbigo e não percebe que existem outras realidades e que elas são duríssimas e que elas não podem continuar sendo assim. O mais triste de tudo é que ainda hoje a gente vê essas fragilidades acontecendo devido a uma coisa muito mais ampla, que é a história, que é o peso de todas essas vivências que aconteceram no passado e que seguem refletindo até hoje. Tem muita coisa aqui, é um livro que precisa de uma resenha em vídeo, sei lá, provavelmente eu vou fazer uma resenha uma meia hora falando sobre isso aqui, porque são muitos personagens, são muitas coisas, mas o que eu mais acho importante é como ele discute essa construção da masculinidade negra e também da violência contra a mulher negra, porque são realmente os temas que mais aparecem aqui. Apesar de ser extremamente dolorido, né, é um livro que a gente precisa ler. Recomendo a leitura com cuidado, com cautela, pra que vocês escolham o momento certo pra ler, porque não é fácil, mas é aquele tipo de dor que vai gerar uma transformação na gente. Então esse é um livro que eu acho que transforma a gente, transforma o olhar completamente. Foi um dos encontros mais ricos que eu participei da TAG com essa discussão e mais adiante eu venho falar com vocês aqui sobre tudo que eu achei importante nesse livro. Depois disso, eu resolvi ler rapidinho, assim, pra dar uma espairecida, um livro que eu ganhei de presente da Fernanda, que me acompanha aqui no canal, que é o Balada da Estrela e Outros Poemas, da Gabriela Mistral, escritora chilena, Nobel de Literatura. E aqui a gente tem uma coletânea de poeminhas infantis. Foi selecionado por Léo Cunha e traduzido por ele também e tem ilustrações de Leonor Pérez. A editora desse livro é a Olho de Vidro e eu tô falando da editora porque nesse caso vai a pena. É uma editora pequena e que produz coisas maravilhosas como esse livrinho aqui. Eu mostrei um pouco num unboxing lá no Instagram, inclusive, caso não me sigam ainda, sigam lá, arroba Jessica V Matos, como tá aparecendo na tela. Eu fiz um unboxing, um vídeo, quando chegou esse presente, porque a Fernanda me deu coisas maravilhosas. Mas, assim, tem ilustrações lindíssimas, lindíssimas aqui dentro e os poeminhas também. Eu acho que por ser uma leitura tão diferente, eu vou fazer um vídeo pra ele porque tem uns poeminhas que eu achei muito bonitos. São poemas pra criança, mas são lindos, lindos. E a maioria deles eu gostei muito, tem alguns favoritos. Eu acho que é um bom livro pra se presentear pra quem tem crianças ou pra, enfim, pais comprarem e lerem junto com seus filhos. E com certeza vai ser uma boa leitura desde cedo pra se fazer a Gabriela Mistral, né, gente. Espero que seja publicado mais coisa aqui dela, que a gente tá precisando, tá carente de Gabriela. Depois disso, eu ainda li, nos últimos minutos do mês, A Casa da Rua Mango, da Sandra Cisneros, que é uma escritora mexicana-estadunidense. E esse livro foi lançado recentemente pela Dublinense. É um livro muito, muito novo aí no mercado editorial e eu já tava louca pra ler porque pensei em toda essa questão latino-americana, né, que já me é tão cara aqui com o clube. Ele é um livro curtinho e ele funciona quase como micro-contos. Os capítulos são muito curtos e eles têm relação entre si, mas não necessariamente precisa ser lido como um romance, eu acho. Aqui tem uma foto dela, na época que ela tava escrevendo esse livro aqui. E ela é uma autora muito reconhecida lá fora, muito mesmo. É uma leitura que vai falar da vida de latino-americanos, nos Estados Unidos, especialmente dos mexicanos que vão morar lá em busca de, sei lá, outras oportunidades de vida e que acabam passando enormes trabalhos na comunidade porque eles são vistos como esses latinos que têm que ficar, né, escondidos. Então eles moram nos bairros mais afastados, nos bairros mais pobres, sem condições de trabalho dignas e acabam vivendo pra trabalhar, pra conseguir juntar algum dinheiro pra mandar ou pra alguém que ficou no México ou pra pelo menos fazer com que as filhas consigam estudar. E claro, tem toda a questão também da mulher aqui, muita violência como parte dessa sociedade que vive à margem, né. Então as mulheres não têm muitas perspectivas, mulheres que largam a escola ainda na adolescência pra trabalhar e ajudar em casa. Toda essa realidade latino-americana nos Estados Unidos que a gente já está acostumado a ver, especialmente em séries, aparece bastante. Então é um livro que eu gostei muito, assim, da experiência, é um livro que é fácil de ler. Não me surpreendeu tanto quanto eu imaginava. Tem uma partezinha aqui no começo que é a história da autora falando sobre quando ela escreveu e essa parte que não é a ficção me emocionou muito mais do que a ficção. Só que é um livro legal, gente. É um livro bom e eu acho que vale a pena conhecer. Assim, um livro pra quem gosta de pensar sobre essas questões, pra quem quer conhecer uma autora latino-americana porque ela não tem como ser só estadunidense. Toda a família dela é do México e ela viveu nesse trânsito, né, entre México e Estados Unidos. E eu fiquei curiosa pra ler outras coisas dela. Então, vou fazer isso assim que ela for publicada em outras obras aqui. E agora eu vou falar das leituras que eu fiz. Não são de um livro inteiro. Vocês vão entender o que eu tô falando. Tem esse livrinho aqui, o Tomo Conta do Mundo, que é um livro de crônicas da Diana Corso, uma psicanalista gaúcha. Eu comecei a ler ele em julho, mas não terminei. Porque tava ruim? Não. Só porque foi muita coisa mesmo. E eu li umas 70 páginas dele. E são crônicas de uma página e meia no máximo. São crônicas bem curtinhas. Eu tava tentando ler uma por dia ou três por dia pra tentar terminar esse livro ainda em julho. Mas da metade pro final do mês eu li outras coisas e acabei deixando ele um pouco de lado. Então eu vou continuar a leitura. Ele vai passar pra agosto, naturalmente. Vai ser conduzido a agosto. E depois que eu terminar de ler eu falo pra vocês o que eu achei. Gostei. Tô gostando bastante do que eu tô vendo aqui. Mas são crônicas, né? Então cada tema que ela trata ela não aprofunda muito. Porque é a crônica que sai no jornal. Daquele formatinho pequenininho. É legal pra introduzir alguns temas. E é divertido. ser uma leitura leve de se fazer. Então é bom pra justamente intercalar com essas pesadas que eu faço, né? Tomo uma porrada de um livro depois leio Macronica e dou uma aliviadinha. Tô gostando bastante, gente. Não é um livro assim que surpreende tanto por causa disso, né? Pelo próprio gênero que é um gênero mais curto e não dá pra desenvolver tanta coisa, tantas ideias. Mas, ainda assim é uma leitura ótima. Uma leitura super válida. Também li dentro dessa coletânea da Ligia Fagundes Teles dessa tijola aqui um livrinho só que é o primeiro que aparece nessa coletânea antes do Baile Verde um livro muito famoso da Ligia que foi escrito em 1970 publicado em 1970. E a gente tem aqui acho que uns 18 contos a minha ideia era ler um conto por dia e falhar alguns dias, né? Pra dar um intervalinho. Não aconteceu assim acabou que eu li às vezes 3, 4 contos num dia fiquei 5 dias sem ler e aí quando eu vi que o mês tava acabando eu dei uma corridinha pra terminar. E eu gostei muito do livro a Ligia é uma escritora que eu gosto bastante, né? Já li várias coisas dela já li romances que eu adorei e também um livro de contos ah, inclusive tem uma resenha sobre esse livro que é Um Coração Ardente eu vou deixar aqui. E eu gostei bastante desse aqui também alguns dos contos que fazem parte dessa coletânea eu já tinha lido numa outra coletânea como O Moço do Saxofone que é um conto bem famoso da Ligia e um outro que eu não me lembro o nome de jeito nenhum não vou lembrar agora mas eu já tinha lido então foi uma releitura e foi massa. Ah, lembrei! É um de Natal que se passa numa barca quem já leu aí deve saber bem famoso mesmo então quando eu comecei a reler eu disse ah, esse aqui eu já tinha lido pra vocês terem uma ideia da minha cabeça, né? eu posso achar que é tudo novidade aí eu só vou me lembrar quando eu tô lendo de novo mas, enfim foi muito bom revisitar esses aí que eu já conhecia e conheci alguns outros uns me surpreenderam bastante outros me chatearam bastante porque é muito classe média ai, white people problem sabe? pessoa com escolhendo a roupa pra sair a empregada entregando tudo na mão eu me irrito um pouco com isso e eu acho que eu vou falar melhor sobre esses contos num vídeo específico porque aí eu posso trabalhar um pouco com vocês essa ideia que me incomodou das empregadas domésticas aqui fora esse probleminha que é geracional de época e de classe muitos contos são excepcionais teve um até que ela pendeu um pouco pro lado do horror achei muito legal um terror assim Ligia é muito boa então vale sempre pena ler mesmo que a gente não goste de um ou de outro conto vou continuar a leitura desse livro mas não na corrida não vou continuar lendo um atrás do outro vou ler de vez em quando pego um e mata saudades dessa escritora que eu gosto tanto e é isso então chegamos ao final do vídeo muito obrigada quem chegou até aqui já estou com muitos minutos de vídeo espero que vocês tenham gostado comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros que eu comentei ou se leram outros dos mesmos autores eu vou adorar saber e comentem qualquer outra coisa que vocês quiserem porque esse espaço é pra isso obrigada mais uma vez pela companhia até o final do vídeo a gente se vê no próximo tchau 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 Obrigado.